Que delícia! Já chegamos a mais um final de semana e você deve estar se perguntando o que vai ter de bom em Poços de Caldas neste fim de semana. E nós vamos unir o útil ao agradável, música com comida. Estou falando do Festival Cardápio Musical, que já está acontecendo e está um sucesso. Quem está aqui junto comigo para nos trazer aí todos os detalhes é o cantor e produtor, Wolf e Borges. Vamos falar de música e comida? É isso mesmo. É um projeto que a gente já faz há quatro anos e que dá muito certo. É bem bacana, que é o Cardápio Musical, que une a gastronomia, a boa cozinha, as casas mais charmosas da cidade, com boa música. Nós tivemos a semana passada, inclusive, no nosso botequim, o show Bossa Nova Jazz foi um sucesso. E nós vamos repetir a dose no dia 24, no outro domingo, lá também no nosso botequim, o show Feijoada Completa, que é um show de sambas. Ainda na semana que vem, falando da semana que vem, nós vamos ter no Gilbertinho, no dia 22, na sexta, o show de Chico Buarque, que eu faço há nove anos com o David. É um sucesso. E ainda na quinta-feira, na Cachaçaria Água Doce, no dia 21, o show de Djavan. Mas o que vai acontecer de legal nessa semana, aqui, nesse próximo sábado, é no Catarino, no delicioso Catarino Show, Prepare Seu Coração, que traz as canções de festivais de MPB. Eu vou vir com o Albano Salles e eu quero ver todo mundo aqui presente. Exatamente. É amanhã, sabadão. Vamos lá. Fala o endereço, o horário. Tá ok. Bom, Catarino, como todo mundo sabe, é uma das casas mais gostosas da cidade. É na rua Santa Catarina, 681. E vai ser nesse sábado, às 21 horas, dia 16. E eu volto a dizer, quero ver a casa cheia aqui, para a gente cantar as canções de festival. Prepare seu coração. Legal, muito bacana. E a gente segue com mais dicas para você se divertir no seu fim de semana. E continua a 17ª edição do Festival Música nas Montanhas, que coloca Minas Gerais no centro da agenda cultural brasileira. E vai até o dia 23 de janeiro. Cerca de 40 concertos integram uma programação de alto nível, apresentando nomes consagrados no Brasil e exterior. Todos os dias tem concerto às 8h30 da noite na Urba. Para quem prefere uma baladinha, nesta sexta, na LED, tem o melhor do funk, com o clã. Só que não, só que não, só que não. Éramos só eu e você. Já no sábado, é dia de top sertanejo na LED, com Caio e Breno, na pressão do Arrocha. Eu não tenho paz Até sou capaz De te ver em outro rosto Uma daquelas estrelas é a minha E eu sei que a minha estrela sempre vai estar lá por mim Como uma voz reconfortante dizendo Não desiste, garoto E nas telonas, tem estreia de um filme de animação, aventura e comédia Snoopy e Charlie Brown Peanuts, o filme Anotou tudo? Então agora é só aproveitar e sempre ficar ligadinho aqui na TV Plan Bom final de semana pra você! Tchau, tchau!